Sem máscara provocou uma interpretação mamãe e escancarou o rosto sem máscara em aglomeração. O passeio do presidente Jair Bolsonaro com motociclistas no Rio de Janeiro irritou integrantes da cemunhita Covid. O vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues da Rede, disse que vai pedir explicações à Prefeitura do Rio e ao governo do estado sobre as aglomerações. É uma síntese à memória das quase 450 mil vítimas da Covid-19 e as suas famílias irritadas. Estaremos tomando as seguintes providências no âmbito da comissão parlamentar que quer o Senado pedindo de informações à Prefeitura da cidade do Rio e ao governo do estado sobre quais medidas tomaram em decorrência da clara infração a novas cemunhitas. Na última sexta-feira, o governo do Maranhão autuou o presidente Bolsonaro por participar de eventos no estado provocando aglomeração. Na rede social, o relator da CPI, senador Rodrigues, reclamou o comportamento de Bolsonaro. O ministro vai ao Maranhão levar testes de Covid enquanto o presidente, que já tinha aglomerado maranhenses, espalha vírus no rio Campazuello, um mentiroso assumido. Pessoas morrem e o governo se comporta como um cavalo do bêbado que marcha para todo lado ao mesmo tempo. Um dos integrantes da tropa de choque de Bolsonaro no Congresso, o senador Marcos Rogério, do Democratas, diz que há um patrulhamento em relação às atitudes do presidente. O presidente é certa, acho que a gente tem lá, há eventos, há aglomerações sem máscara, mas há, com certeza, um patrulhamento muito forte, uma questão muito forte por ser com o presidente da República. Senadores da oposição e os independentes que integram a cirurgia da Covid fizeram uma reunião virtual ontem com o presidente relatora. A intectologista Luana Araújo desistiu de assumir a Secretaria Extraordinária de Entretamento à Covid do Ministério da Saúde, dez dias após ser indicada para o cargo. A seguir, as conclusões do laudo sobre a morte do MC Kevin e a fila das cirurgias eleitivas que não para de crescer. Só que em BH há mais de 30 mil pessoas aguardando. Você fica agora com uma imagem... Casar. Está decidido a não casar? Platão está perdida. Ou pode ter um imprevisto e precisar de dinheiro na hora. Qual que é o que seja o investimento ideal para você? A Oraman tem como te ajudar. Oraman, onde contar? A Oraman tem como te ajudar. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Está dozinha, dozinha. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já toquei as duas doses. É impossível ter que continuar nos cuidando. Máscara, perto nível. Tem que lavar a mão dia a dia. Com água, com água. E nada de ficar muito gentil. Assim, você cuida das suas vidas, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Semana, o imposto zero é na droga clara. Algo, gel, novinhão, 60 ml, 99 centavos. Só novinho, 99 centavos. Para o senador, com 22,99. Só 2,99. Tiverona, com 10, 1,49. Só 1,49. Tema, tris, pomada, 3,99. Só 3,99. Mitraljetos, com 10, 1,49. Só 1,49. Antealético, moratadina, com 12, 2,99. Só 2,99. Algo, gel, frio, 350 ml, 2,99. Só 2,99. Champuzina, 325 ml, 5,99. Só 5,99. Desodorante, 9, aerosol, 150 ml, 9,90. Só 9,90. Desodorante, 9, aerosol, 150 ml, 7,90. Só 7,90. Prada, promessa, persec, 16,90. Só 16,90. A serpona ideal, 100 ml, 99 centavos. Só 9,99 centavos. O sombano, composto, 15, 11,99. Só 11,99. Tiverona, 10 ml, 99 centavos. Só 9,99 centavos. Sabonete, luxo, 85 gramas, 99 centavos. Só 9,99 centavos. Cinecric, com 22,99. Só 2,99 centavos. Kit, band, shampoo, mais condicionador. 19,90. Só 13,90. Corpo e qualquer xerérico. E deve 4,5,2. Isso mesmo, deve 4,5,2. Semana do imposto, 0, é na prova clara. Brasileiros Gerais, está aí legal que é a cara desse país. Muita coisa cresce aqui, vira nacional. Já reparou? O tropeiro é nacional. Aleijadinho, Santos Dumont e JK foram nacionais. A inconfidência foi inteira, mas é nacional. Então, hoje, não foi diferente. Ele também cresceu aqui em Minas e virou o Jornal Nacional. Sabe por quê? O mineiro pode ter fama de muita coisa, menos desinformado. O Globo, o Jornal Nacional. Gente, nessa segunda tem esporte, não é você? Histórias inspiradoras dos nossos atletas paralíticos que vão estar em toque no Japão. Chances de medalha? Claro que tem. Você paga a noidade do seu cartão de crédito? Você sabe quanto paga? Tem quanto pagas tem de generador? Aí na feminina tem falado de ponto dos deuses. Ele pode ser feito no forno ou fio. Mas você é logo depois do Bom Dia Brasil. Tem isso. Tchau.